E aí, cara, beleza? É isso aí. O que você tem aí? Eu tenho uma diligência antiga da Wells Fargo em miniatura para vender. Isso aqui. Ela é bem legal. Onde você conseguiu isso? Era do meu padrasto. Ele adorava muitas coisas do Velho Oeste. Não é demais quando te dão coisas que não querem mais? Exato. Eu estava bem afim desse presente. Eu estou aqui hoje para vender minha diligência em miniatura. É uma diligência antiga da Wells Fargo. A pessoa que construiu colocou vários detalhes. É bem preciso. É mais do que um brinquedo. Só depende de ser antigo ou não. O Wells Fargo tem uma história enorme. Eu sei que eles tinham bancos, mas com o ouro sendo extraído da Califórnia, eles precisavam levá-lo à costa oeste. Não existia ferrovia transcontinental na época, então eles precisavam fazer assim. Tinham dois caras, um segurando uma escopeta e eles viajavam nesse negócio pelo país. Às vezes cheio de ouro, às vezes cheio de correspondências. Se você tem uma diligência com espaço, por que não ganhar mais dinheiro, já que está indo para o outro lado do país? É isso aí. No fim dos anos 1860, a maioria das linhas de diligências operava com o nome Wells Fargo. Até hoje, a diligência faz parte do logotipo da empresa. Eu sei que a Wells Fargo criou todo tipo de merchandising de coleção, mas eu não sei se essa réplica seria algum tipo de merchandising. Sabe mais ou menos quantos anos tem? Pior que não, mas julgando pelo material usado, deve ser dos anos 80 ou anos 90. Eu acho que não é mais velho que isso, não. Certo. E quanto você quer por ela? É bom, tem vários detalhes, tem uma certa história. Eu peço 400. 400 dólares? Tá bom. É um artigo interessante que exala o Velho West. Eu posso chamar um amigo meu para dar uma olhada? É, por curiosidade, por que você chamaria alguém para dar uma olhada? Então, eu quero saber se ela foi dada aos bancos ou se as pessoas compravam isso para decoração. Eu quero saber exatamente para que elas servem, entendeu? Tudo bem. Eu já volto. Tá bom. Eu não sei exatamente que especialista ele vai chamar, mas... Bom, se for necessário, eu aceito uma opinião de fora. Hoje apareceu um cara com uma réplica antiga de uma diligência da Wells Fargo. Eu não sei se é um artigo colecionável feito pela empresa ou uma imitação feita em massa. Então, eu chamei o Mark para me ajudar. Então, esse é o modelo? É isso aí. São interessantes, fazem parte da história do West. E o interessante nisso é que é uma diligência de Concord, que era diferente da chamada carroça de lama. Tinham esse nome por causa de Concord, New Hampshire. E a Wells Fargo, que mais tarde comprou a Butterfield e a Overland Stage e tudo mais, acabou sempre usando essas diligências de Concord. A Wells Fargo começou como uma empresa de entregas, não exatamente como um banco. No Velho Oeste, ela existia para permitir que as pessoas enviassem coisas que não podiam ser enviadas através do correio. Então, quais são as suas preocupações? Eu estava a fim de saber se era algum brinquedo de criança ou se ficava amostra no banco. Eu quero saber para que foi feito isso aí. Modelos das diligências Concord foram feitos por muitos grupos diferentes. Se forem modelos feitos para Wells Fargo, eles têm valor. Mas, esse aqui não é. Não é dos que a Wells Fargo distribuía, porque o nome não está correto. Normalmente seria Wells Fargo Express, Wells Fargo e Companhia, mas nunca Wells Fargo e Companhia Overland Stage. Eram itens de decoração. Eram coisas para se colocar na prateleira para combinar com o tema da sua casa. Beleza, Mark. Muito obrigado, cara. Sem problema. Foi um prazer. Obrigado. E aí, ficou bravo? Ah, não. Eu só estou meio decepcionado. Eu achava que tinha algo a mais nele. Então, você quer ainda fazer um negócio ou...? Eu te dou 50 dólares. 175? Não. Nem mesmo 100? Tipo, a bolsinha e tudo? Não. Eu só consigo pagar 50. Tá bom. 50 dólares. Beleza, trato feito. Eu já te pago ali. Valeu. Caramba, 50 dólares. Fazer o quê, né? Claro que eu fico triste de vender uma relíquia de família por um valor tão baixo, sim, mas... Como eu disse, fazer o quê?